J1 J1 J3 J1 nos vamos correndo J1 J1 Minha nossa senhora Olha lá É um redemônio que está baixando ali Olha lá Meu, um tornado Meu Deus, é um tornado Olha lá, olha lá Pegou no chão Meu Deus do céu Olha lá Olha aqui em cima de carro Com um bom caminhão Tornou dois caminhões Olha a mecânica lá do avicargo 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 Olha a mecânica lá do avicial Obrigado.